Os laboratórios do curso de Arquitetura e Urbanismo, eles foram criados para cumprir o projeto pedagógico de curso, onde já está estipulado a existência de alguns laboratórios. Então, atualmente, a gente tem o laboratório de informática, o laboratório de conforto, o laboratório de tecnologia da construção e o laboratório também de luminotécnica, para que as aulas teóricas possam ser vistas dentro do laboratório praticamente. Então, o professor ensina como usar um heliodon, que é uma mesa onde você pode ver a orientação, e eles vêm aqui no laboratório para ver como é que isso funciona. Sempre incentivamos os alunos a essas aulas externas, porque o aluno vai trazer o conhecimento teórico para esse conhecimento prático, vai buscar essa relação da teoria com a prática. Uma estrutura da faculdade bastante rica, e o aluno é incentivado desde os primeiros períodos a ter essa vivência da prática, essa vivência empírica. Então, e isso vai estimulando também do próprio aluno a criatividade. Os alunos, a partir do terceiro período, eles começam a ter condições de participar do mercado de estagiários. A faculdade tem todo um setor de estágio, que eles dão suporte para tanto essa questão de contrato, para a gente saber justamente como lidar, mas também um setor que ajuda você a achar estágio. Há um acompanhamento direto, a gente tem facilidade de falar com os professores, com a coordenadora do curso. Eu sinto muito que está sempre à disposição. Eu acho que o Tiago está super apto, não só ele, talvez os amigos dele também, estão aptos para poder trabalhar tranquilamente no mercado de arquitetura, seja arquitetura de interiores, projeto residencial, edifícios, a parte urbanística também. Ele está apto para poder fazer isso tranquilamente. Legenda Adriana Zanotto